Então, gente, eu tô aqui no show do Drake Bell, que eu vou fazer a abertura, e eu tô muito empolgada, porque dessa vez, toda abertura que eu fiz era tipo assim, Oi, eu sou a Lualone, dessa vez, meus fãs já tão vindo, sabe, tipo assim, eles já estavam esperando, um monte de fã comprou ingresso, e já tem gente me esperando, então eu acho que vai ser oi, eu sou a Lualone, lógico, eu sou a Lualone, tô abrindo pro Drake Bell, mas já é uma coisa diferente, tipo assim, já é um pouquinho mais avançado. Agora eu tenho que ir pro palco, fazer a passagem de som, e você vai me acompanhar, vem cá. Esse é o Ian, meu irmão, e ele vai tocando com a gente hoje, Change the World, esse é o João, mais novo membro da banda, vocês conhecem, tô brincando, o João é um amigo, um amigado. Muito legal, você vai mexer na mesa de mil botões. I just wanna change the world, and we can make it all together, I know this world is a place, I wanna make a revolution, I wanna make it even better, Eu achei que foi um show mais legal, porque por causa, não só por causa do texto, mas teve uma intimidade muito grande com a galera, sabe? Tipo, eu sentei, e conversei, e cantei, e eu cantei, garoto, eu vou pra Califórnia, e não quero dinheiro, e eu vi os pais dançando, sabe quando isso acontece? Nunca. Todo show, os pais ficam assim, aí ele olha, aí quando eu pensava, mas que os pais ficavam caros, tipo assim, gente, ai meu Deus, eu sou obrigado a trazer meu filho, aí ele olha o relógio, assim, aí ele olha pro filho, eu vou embora, sabe? E o filho, lá, louco, assim. Dessa vez, ai tinha um pai, que ele tava assim, né, só olhando, ai eu comecei, O cara só tirou os celulares, foi, começou a filmar, ai eu, vocês mandam comigo, né, que o papai tá chupando. Aí, você manda comigo, né, que o papai tá chupando. Valeu a pena ter se jogado no palco daquele jeito? Total, totalmente, valeu muito a pena, foi muito doido Eu joguei e a galera fez E aí, aí eu levantei e a galera fez Show de bola, no Alune arrebenta, muito bom o show de hoje Foi legal, foi bacana, acho que o público curtiu muito, né? A galera, tive vários fãs da Lugo aí Acho que foi um show interessante O show hoje foi ótimo, gente Foi muito bom, assim, teve uma conexão com o público muito boa Eles estavam muito animados também Vamos lá, vamos lá, tem que ir lá, galera Foi ótimo o show, a Lugo arrasou, o Ian arrasou, foi ótimo Ah, eu sou mole, então eu fiquei toda emocionada, querendo chorar Os olhos cheios de lágrimas, as fãs aplaudindo, me balançando as mãos Eu fiquei toda emocionada, viu? Vamos esqueçar isso hoje Tchau 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 Tchau